3, 2, 1 Entrevista coletiva da última etapa e segunda bateria da categoria Superbike Pro AM no Autódromo Internacional de Goiânia e aqui mais uma vez o Marcelo Skaff, parabéns Marcelo como vencedor da corrida em primeiro o Ricardo Negreto, segundo e foi o campeão da temporada, parabéns Ricardo o Fábio Nalin de novo aqui conosco o Mike, Mike parabéns pela quarta colocação aí na prova e o Adriano Carioca, vice-campeão da temporada e quinto na corrida Skaff, eu vou abrir com você novamente a emoção tá mais tranquila em relação à primeira corrida? então cara, essa segunda bateria foi um pouco mais difícil tive um probleminha na largada, a embreagem da minha moto acho que tá um pouco velha não sei o que aconteceu já deu um pulo lá sem eu querer acabei perdendo um monte de posição, caí acho que pra décimo sexto no geral acho que sexto na minha categoria vim recuperando, recuperando então foi uma corrida muito gostosa de se fazer queria agradecer a equipe e todos os parceiros aqui e é isso daí, foi um ano maravilhoso estamos evoluindo e o ano que vem tem mais é isso daí, obrigado a corrida foi muito, mais uma vez, novamente, again, interessante e apesar de estar aí, um preparo físico um pouco comprometido por um acidente que eu tive, fazer um treinamento supermoto deu pra manter o ritmo, deu pra acompanhar a turma mas o pessoal aqui tá acelerando muito e cada vez mais difícil aí se manter nas primeiras posições gostaria de agradecer muito os meus patrocinadores o pessoal da Stec, o pessoal da Oral-B o pessoal da rede de supermercados Bergamine e também avisar que temos mais um patrocinador pro ano que vem que é o Clube Players Ok, bom, hein? Muito bom, parabéns já anunciando aí novas parcerias para a temporada de 2015 e Fábio, com você agora a palavra nós já conversamos na primeira coletiva sobre as expectativas para o ano que vem mas faz um apanhado geral agora uma análise incluindo essa segunda corrida de hoje também Bom, boa tarde a todos eu não participei da primeira corrida da Pro aí eu, segundo o regulamento então normal, me colocaram lá para largar no último no rabo da vaca, né? Aí foi uma corrida de sei lá, de recuperação, coisa pessoal para tentar fazer uma corrida boa com insegurança e graças a Deus deu certo ainda fui presenteado aí com o terceiro lugar aqui na categoria no meio desse esfera aqui então para mim só tenho a agradecer e patrocinador para mim falta então tem que trabalhar mais para ver se consigo brincar o ano que vem aí de novo porque não é fácil não é isso aí, cara só tenho a agradecer a Deus pela nossa segurança a nossa integridade e dizer que estou muito feliz pela evolução minha, do pessoal aí que vem evoluindo cada vez mais e dando referência para a gente que está aprendendo aí gatinhando aí na moto velocidade é isso aí, obrigado Ok, obrigado Fábio passo a palavra ao Mike Mike, como foi essa sua segunda corrida? ficou feliz com o resultado? acha que poderia ter conseguido mais? na outra coletiva na outra coletiva se não me engano você estava em terceiro como você diz isso? essa daqui eu consegui fazer uma boa largada fiquei na frente dos feras aqui mas não dá para segurar os caras não no meio da corrida para frente comecei a ter muito desgaste fora estou muito tempo sem andar sem ritmo mas estou muito feliz porque consegui ainda pegar duas vezes pegar um pódiozinho ainda está de bom tamanho agradecer a todo mundo aí também mais uma vez que me recebeu de portas abertas aí para retomar aí esse campeonato aí é isso aí muito feliz em estar de volta e agradecer também a todos aí e também agradecer também a minha esposa as minhas filhas que o mais importante é que eu vou voltar inteiro para casa não só só eu mas acho que todo mundo aí e está de parabéns os caras andam muito aí é isso aí se eu for querer fazer alguma coisa tem que evoluir muito mas está difícil tem que andar no rabo da vaca mesmo e é nóis é Severindes valeu ok obrigado esse foi o Mike o Adriano Carioca o vice campeão da categoria Superbike Pro AM quinto nesta corrida e quinto também na primeira tem uma média pelo menos nessas duas provas espero evoluir para o ano que vem Carioca boa tarde eu vim para essa corrida para conseguir o vice campeonato e em nenhum momento eu forcei muito a minha ideia era terminar as duas corridas no pódio e para garantir também o ano inteiro em todas as corridas subir ao pódio e eu caí lá para trás também nas duas corridas eu caí lá para trás e quando precisou eu acelerei um pouquinho mais só para garantir o pódio mesmo para eu conseguir terminar o campeonato subindo ao pódio em todas as etapas é é muito bom ser vice campeão com com tantos pilotos bons desse jeito é o começo meu eu não estava preparado eu tinha ficado dois anos parado por conta do meu acidente e da gravidez da Cris que era uma gravidez de risco e terminar em segundo lugar o campeonato é é muito gratificante a minha ideia era terminar entre os cinco né no início na conversa que eu tive com o Pascoalim então ser vice campeão para mim ainda mais tendo um piloto como negreto como campeão eu também me sinto campeão é isso eu queria agradecer meus patrocinadores Gouveia Brasil Empore São Paulo a Fusio agradecer a Cris minha esposa que mesmo não gostando que eu que eu corro de moto ela é totalmente contra mas ela me apoia e esse vice campeonato é dela da Maria e do Miguel obrigado a todos parabéns ao Skaf duas vitórias ainda bem que ele teve uns probleminhas no meio do ano senão eu acho que esse vice ia ser difícil obrigado a todos valeu obrigado parabéns mais uma imagem de todos vocês para o nosso registro aqui obrigado obrigado obrigado